Bom, pessoal, vamos a mais uma tragédia, mais uma acusação de racismo grave contra a polícia norte-americana. A gente sabe que logo após a guerra de secessão, que terminou em 1865, foi criada a Ku Klux Klan. E há muitas acusações até hoje, passados aí quase 200 anos, que a polícia faz uma discriminação entre negros e latinos. Tivemos um incidente com o George Floyd, mas agora eu tenho que ler essa notícia para vocês. Realmente a gente se entristece de ter que dar mais uma notícia como essa em pleno século XXI. Um homem negro morreu na cidade de Canton, no estado norte-americano de Ohio, quando estava algemado, indefeso, já sob a custódia da polícia. O caso aconteceu na semana passada, mas só ontem veio à tona, quando foram divulgadas as imagens da câmera corporal de um dos policiais envolvidos na ação. Nas imagens, é possível ouvir Frank Tyson, de 53 anos, dizer várias vezes, eu não consigo respirar, I can't breathe, I can't breathe. Já ouvimos isso antes, com o George Floyd, enquanto um agente apoia o joelho sobre o seu pescoço. Mesma prática. O caso é semelhante ao de George Floyd, que motivou uma onda de protestos nos Estados Unidos. A polícia americana não aprende. Meu querido Magno Cal, eu me lembro que, por volta de 1995, vários policiais americanos espancaram seguidamente um negro e foram absolvidos, se não me engano, foi em Los Angeles, o que motivou uma rebelião generalizada na cidade com um quebra-quebra total. Será que é difícil explicar para um americano policial que ele tem que cumprir a lei? É difícil explicar para agentes do Estado em todos os países que pessoas sob a tutela do Estado estão sob a responsabilidade do Estado. Não importa o juízo de valor que façamos a respeito da pessoa que está sob a tutela do Estado. A pessoa que está sendo presa, a pessoa que está sendo mantida num presídio, essa pessoa está sob responsabilidade do Estado. E a medida da liberdade da população é a medida dos limites que nós colocamos sob os agentes do Estado e aqueles que agem em nome da sociedade. É claro que, numa sociedade cada vez mais complicada de ser policiada, a responsabilidade daqueles que atuam na linha de frente, fazendo aí uma alusão ao nome desse programa, é muito grande. Eles atuam com uma responsabilidade imensa, com um risco imenso e sob uma lógica que, para a maioria de nós, é inimaginável. Riscos diários. Mas a proporção dessa responsabilidade que cada um leva é também aquela que cada um leva na representação dos poderes da sociedade. Os agentes do Estado, os policiais, agem em nome da sociedade. E precisam entender, e não apenas os policiais ou quem atua na segurança pública, o cidadão normal precisa entender que é desejável para nós, enquanto cidadãos, que os poderes exercidos em nosso nome, pelos agentes do Estado, pela polícia, precisam ser limitados e fiscalizados. Porque a nossa liberdade também depende dos limites impostos aos agentes do Estado. No caso, a polícia, não apenas aos indivíduos que se encontram presos, mas em suas abordagens, em sua interação com a sociedade. É um caso que se repete nos Estados Unidos e é um caso que se repete muito, talvez com muito mais frequência, aqui no Brasil também, Capês. Meu querido Sérgio, eu também, em 2014, um garotinho de 12 anos, negro também, Tamir Rice, foi morto pela polícia porque ele estava brincando com uma pistola de plástico. O senhor chegou e atirou e o matou. Inclusive, o município de Clio, a polícia lá é municipal, foi condenado a pagar quase 24 milhões de reais de indenização à família, mas isso não vai aplacar jamais a dor desse lar ilutado. Que notícia desagradável, mais uma vez, temos que dar, não? Ah, eu fico muito triste, mas, diferente do professor Magno, eu tento diferenciar um pouco, Magno, a questão do que acontece com essa truculência nos Estados Unidos e indiferença aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vê a atuação da polícia militar, que eu já chamo eles de guerreiros. Quando eles se deparam com alguma situação, eles já estão em risco. Quando eles entram em algum tipo de situação nesse sentido, eles já estão acuados. É diferente. Lógico, a gente fica ali, é uma notícia estravecedora. Um homem que já está ali algemado, sendo sufocado nos Estados Unidos. O que chama a atenção nesse caso, o que o Capês comentou, é que sempre a questão racial lá, a questão de raça está sempre sendo pautada. Até que ponto que a gente vai conseguir contribuir com uma discussão nessa num cenário mundial? Eu acredito que essa pauta, eu vejo o Brasil querendo se manifestar em algumas pautas que, às vezes, não vão para o lugar nenhum. Mas uma pauta dessa, na defesa de acabar com o racismo, por exemplo, nos Estados Unidos, porque as pessoas têm medo de falar dos Estados Unidos. Aquela potência econômica, a gente não pode falar nada. Não, tem que falar nesse caso. Infelizmente, no caso lá do Jorge, que gerou uma comoção mundial e manifestações pelo mundo todo, inclusive, eu me lembro muito bem da Lewis Hamilton, que é um piloto mastro mundial de Fórmula 1, fazendo as suas manifestações, a gente tem que começar a levantar esse tipo de discussão para contribuir e agregar com o planeta. Porque todos nós vivemos numa sociedade que é importante acabar. Aquela frase assim, tem que botar fogo nos racistas. Eu coaduno. Eu acho um absurdo a gente hoje, entrando em 2024, no século XXI, ainda enxergar casos de racismo. E, assim, é evidente que nesse vídeo as imagens demonstram. Com certeza, algum cunho tem por trás. Tem muito filme, né, Capês, que fala disso nos Estados Unidos. É um absurdo. Olha, inclusive, já você tocou num ponto, Sérgio. Você que está nos ouvindo agora e está nos assistindo, eu sempre dou dicas de filmes para vocês assistirem. Procurem na TV a cabo, se você tiver, o documentário 137 disparos. É... Em Cleveland, onde mataram aquele garotinho de 12 anos que estava com uma arma de plástico. Um negro estava dirigindo o veículo, desobedeceu uma parada, ele devia estar embriagado, não queria ser preso por embriaguez ao volante. A polícia inteira de Cleveland iniciou uma perseguição, deram 137 tiros no veículo dele, e um dos policiais subiu no capô ainda, ele tinha atuado no Iraque, deve ter aprendido lá, efetou disparos a queima-roupa sobre o cadáver que já estava ali dirigindo o veículo. Vamos, então, é... Entramos com o Luca Bassani agora ou dá tempo de ouvirmos os comentários, meu querido alemão? Ana Beatriz Hirsch, o seu comentário, depois o Beluti espera que temos Luca Bassani entrando. Eu estou falando para vocês, o mundo está correndo um risco enorme, eu estou avisando vocês, depois não digam que eu não avisei. Ana Beatriz, primeiro essa violência policial nos Estados Unidos. Capês, chama a atenção nesse caso que esse moço, que também foi brutalmente morto enquanto desarmado, falava exatamente a mesma frase que o George Floyd. I can't breathe, eu não posso respirar. Então, você vê que os policiais naquele momento, eles tratam aquela pessoa que eles estão segurando como alguém insignificante. Eles não escutam o que aquela pessoa tem a dizer, eles não estão preocupados e, neste caso específico, eles demoraram algo em torno de cinco minutos, se não me engano, para ver que ele não estava respirando e que ele não se mexia. Ele simplesmente parou de se mexer, foi deixado de canto, um dos policiais, inclusive, fala, ah, ele deve ter desmaiado e só passados vários minutos que eles vão verificar que aquela pessoa não tinha mais pulso. Então, é um total desprezo por aquela pessoa que estava sendo abordada policialmente e a gente não sabe qual era a infração, o que levou ela a ser algemada, mas isso pouco importa, porque ela tem que ser tratada com o mínimo de dignidade. No caso do George Floyd, os policiais que fizeram o que fizeram com ele, diferentemente do que acontece em muitos casos aqui no Brasil, foram condenados há dezenas de anos de prisão e estão cumprindo as suas respectivas penas, o que eu reputo que seja uma diferença significativa com o que acontece aqui no Brasil, porque o George Floyd morreu em 2022, hoje, em 2024, os policiais não estariam nem julgados em primeiro grau ainda, muito provavelmente. Isso é algo que a gente precisa pensar e que deveria servir como reflexão para os próprios policiais americanos, porque lá, diferentemente do que acontece aqui, pelo menos eles são punidos de forma exemplar. É, no caso do George Floyd, foram, mas não é incomum o júri absorver também não, viu? O júri de 12 brancos absorverem um policial que matou um negro. Infelizmente, os Estados Unidos convive, acho que tem os esforços de Hollywood para mostrar uma outra realidade, mas ela é distinta do que acontece. do que acontece. Obrigado.